Voz irrelevante, com postura adotada por Lula, Brasil perdeu projeção internacional. Mas era o Bolsonaro que ia transformar o Brasil num párea global, vocês lembram? Todos os jornalistas falando isso. O lado é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O resumo tá aqui, né? Do Rafael Fontana. Ditadores discursam sobre direitos humanos, homens que apedrejam mulheres jantam com feministas, semi-analfabetos ensinam sobre educação e países poluentes dão lição sobre meio ambiente e sustentabilidade. Dito isso, nós não podemos negar que tem alguns momentos ali divertidíssimos. Por exemplo, descobrimos que no Haiti não se bebe água com um copo, pelo visto. Respeito pela sua dignidade. E o mais engraçado, claro, foi hoje, já pegaram, fizeram uma montagem com cerveja no lugar de água, nessa jarra inteira que o sujeito pegou, falando, cestou, né? Vambora, vamos com tudo que cestou e vamos acelerar aqui que tem muita coisa ainda. A Gazeta do Povo, em seu editorial de hoje, também chamou atenção. Hipocrisia no palco global. Lula se queixa de que o uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando a regra, mas seu plano para a Ucrânia é justamente validar esse uso da força. Isso é um dos pontos, né? Outros pontos existem aos montes, como, por exemplo, a Venezuela, que, vida que segue, o Lula já se afastou, o Celso Amorim já calou a boca e eles fingem que denunciaram o que aconteceu na nova eleição, entre aspas, do Maduro, porque, no fundo, eles sempre defenderam o Maduro e continuam defendendo e vão continuar defendendo porque eles são parceiros do ditador. O Guzo também matou a pau, né? Lula, na ONU, insiste em colocar o Brasil entre as nações bandidas. Eu chamo de eixo do mal mesmo, que eu prefiro. A Ucrânia está sofrendo a invasão militar de um país estrangeiro, mas Lula quer que ela negocie e não que a Rússia retire as suas tropas do território ocupado. Ou seja, o culpado pela guerra é o país que foi agredido. Mas essa é a linha de raciocínio do PT em tudo. No agronegócio é a mesma coisa. O proprietário rural sofre uma invasão dos criminosos do MST e o Lula quer conversar e, na prática, ele quer mesmo favorecer os companheiros invasores e ceder terras, expropriar o produtor rural, que ele chama de fascista, para beneficiar os companheiros. Mesma coisa no crime, em geral. Os caras querem apenas uma cervejinha. É a lógica do assalto. E por aí vai. O mais chocante dessa vez foi o contraste. Porque o Lula repetir a ladainha, o blá 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 infantilóide anti-americano, de a culpa é dos países ricos e tudo mais, é o que a gente espera. Mas o Milley veio com o melhor discurso na ONU em décadas. Foi o primeiro discurso dele. Ele ganhou destaque, o Financial Times, os jornais americanos deram muito destaque para a fala dele, uma fala contundente, 13 minutos, número maldito, mas que ele usou para espinafrar a visão petista e socialista e com lugar de fala, porque afinal de contas ele pegou um cenário de terra devastada, porque a esquerda lulista deixou Mad Max na Argentina. Duzentos e poucos por cento de inflação, 40 por cento de miséria e na margem tudo vem melhorando. Então o Milley tem lugar de fala. E o que ele falou? Ele falou que a ONU foi criada com bons princípios universais e para impedir aquilo que tinha sido a causa da sua criação após o fracasso da Liga das Nações depois da Primeira Guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, por décadas, entregou bons resultados. E o que aconteceu depois? Depois, a ONU foi usurpada pelos inimigos da liberdade e desses direitos universais. A ONU virou um palco global da esquerda caviar, dos petrodólares árabes, de grupos terroristas, de regimes nefastos comunistas. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Eu resumi o discurso do Milley pra minha coluna da Oeste, que saiu hoje. Se você ainda não é assinante da Oeste, assine a melhor revista do Brasil. Então, parabéns ao Milley por um brilhante discurso, clareza moral, objetividade. Financial Times dando destaque. A crítica contundente que ele fez contra a agenda socialista e globalista da ONU, que quer ficar dando lição de moral pra país pobre de como produzir riqueza sem poluir, sendo que eles são os principais poluentes e por aí vai. Isso aí é só uma pausa pra gente refrescar. Tá com um copinho d'água. Minha voz, a garganta tá arranhando já. E o Milley, né? Que inveja de um país que tem um presidente, né? Que inveja de um país que tem um presidente. Olha o Elon Musk enaltecendo cada vez mais o Milley. Liberdade! Viva a liberdade, carajo! E os caras estão mega unidos. O Elon Musk tá anunciando investimento na Argentina e cada vez mais denunciando, junto com o Congresso americano, pelo lado republicano, por enquanto, apresentando projetos de lei, hoje vem mais um, né? Contra os comunistas censores que tomaram de assalto, num golpe, o poder no Brasil. Porque houve um golpe no Brasil que foi dado por Barroso, por Alexandre de Moraes, Lula e companhia. E o golpe continua seguindo seu curso. Assim como os lulistas da Argentina destruíram os termômetros oficiais, no Brasil, a crise no IBGE já gera temor no controle de estatísticas oficiais, porque eles destroem a economia, mas fingem que nada está acontecendo, mantendo as falsas aparências. Quando isso, o ladrão voltou à cena do crime, graças a seus vassalos supremos, né? E o Nicolas Ferreira não aceitou acordo ridículo, né? Acordo de quem aponta uma arma pra sua cabeça e pergunta você aceita entregar a sua carteira gentilmente pra mim. O Nicolas falou não. E ele tá seguindo o curso, então, do processo. E arrolou como testemunho o Alckmin. Eu também faria a mesma coisa, porque eu disse a mesma coisa aqui. Ora, eu chamo o Lula sempre, e quem reclamar comigo é livre pra tentar mandar os vassalos, os jagunços federais aqui, né? E, claro, também pra perguntar pro Alckmin por que eu chamo ele de ladrão, porque eu escutei o Alckmin, eu confio muito no Alckmin dessa época, que dizia, o ladrão quer voltar à cena do crime! Exatamente, voltou. Vocês têm as desconfianças de vocês com o Marçal, eu também tenho as minhas. Mas, quando eu vejo a Vera Magalhães dizer, chega de brincar, elite paulistana é responsável por Marçal chegar até aqui, eu falo, puxa vida, faz o M28 aí, e lá vai o Marçal fazer corte desse trecho da live, dizendo que eu estou apoiando ele, né? Eu sei que ele faz essas coisas. Ele força barra, né? O Trump mandou uma carta, ele mostrou depois que não foi bem assim, a equipe respondeu. Enfim, ele força a barra. Mas, ninguém está dizendo que ele é perfeito, nem que ele é candidato a ser o nosso pastor moral. O que estamos dizendo é que ele veio chacoalhar o sistema podre, carcomido e comunista. E ele está fazendo isso. E ninguém pode dizer que o Ricardo Nunes é o candidato da direita. Quem disse isso está mentindo. Mentindo. Então, meus amigos, ele mesmo disse, se eu pudesse votar no Salles, eu votaria. Era o meu candidato. Fizeram uma sacanagem, tiraram ele. Aí eu percebi uma oportunidade, um vácuo, e entrei. Então, meus amigos, ele está chacoalhando. A Vera Magalhães, da nota 3 de 5, para o Boulos, que ela trata com a maior normalidade no páreo. Agora, o Marçal chegar até... O Marçal, a elite, permitiu. Como não se uniram todos para barrá-lo? Mas o Boulos... Nota 3 de 5, se ao menos ele pudesse mostrar que não é mais tão radical, quanto antes ele seria tão fofo, jogando coquetel molotov na Fiesp, invadindo propriedades. Né, Verinha? Então, dá licença de eu olhar e o meu critério ser esse. Se a Vera Magalhães odeia um cara e acha outro razoável, eu estou com um cara contra o outro. De novo, ele força a barra. Mas ele mostrou alguma troca de mensagens com a equipe do Trump. Então, vai, meia mentira. O Briguer, meu caro Briguer, mandou bem. Corta em linha cabeça. Marçal e o Teatro das Tesouras em São Paulo. Ou seja, o que o Marçal está expondo é o Teatro das Tesouras que, infelizmente, até o Bolsonaro resolveu participar apoiando esse mala sem alça tucano do Nunes. Porque o que o fenômeno Bolsonaro mostrou? O sistema podre carcomido com a imprensa corrompida. Ele mostrou as entranhas do sistema. O que o Marçal está mostrando? Exatamente a mesma coisa hoje. O fenômeno é parecido. E eu não estou entendendo. O Silas Malafá e companhia dedicarem 99% do tempo deles agora, acorda e dorme pensando nisso, para tacar o Marçal. Hello? Hello, companheiro! Companheiro! Como é que eu... Eu vi um cara imitando o Silas Malafá. Igual, igual. Tem um Boulos ali, porra! Será que eles não estão vendo? Durante muitos anos, apesar dos alertas de Olavo, muita gente voltou no PSDB por acreditar que se tratava de um partido de direita. De novo, tucano não é de direita. Ricardo Nunes é tucano. Tucano de Alma. E fora os esquemas da prefeitura atual, que a gente sabe que aquele Milton Leite é que manda no pedaço. Todo mundo tem muito medo dele. Então, ficam falando de PCC, para cá e para lá, contra o Marçal? Vamos olhar para o atual prefeito e como é que está a questão dos esquemas todos na prefeitura. Enquanto isso, o PL do Valdemar está cobrando um preço alto em relação à direita, puro sangue, porque em vários municípios tem acordo de ocasião. O PL obriga Bolsonaro a apoiar a esquerda em navegante Santa Catarina contra a nossa amiga Campanholo. Essa sim, uma direita de longa data, antifeminista e por aí vai. Então, muito obrigado pela preferência, sob censura ainda. Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador, você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente, conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com e inscreva-se, é gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.